Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica bônus, uma dica de como vender mais. Eu criei esse programa para ajudar você parceiro, você que é instalador, você que tem uma empresa de segurança. Essa é mais uma forma que eu criei de como contribuir para o que você venda mais. A gente vive num mercado instável, mercado de mudança. Na verdade, a tecnologia muda as coisas, as coisas têm mudado em uma velocidade bem acelerada. E eu quero compartilhar com você uma dica que me ajudou bastante, uma dica de vendas. No vídeo passado eu falei de uma dica de posicionamento, uma dica de mudança pessoal. Inclusive, se você quiser assistir, vou deixar o link aqui para você assistir depois. E nesse vídeo eu quero falar de uma dica mais técnica, mais específica. São coisas que acontecem que a gente costuma não perceber. Eu não sei se você sabe, mas muitas coisas, eu diria que a maioria das coisas que acontecem na nossa vida, elas inicialmente acontecem num plano invisível, naquele plano que a gente não tem controle. O nosso cérebro tem uma área que chama-se hipocampo. E muita coisa acontece ali e a gente não tem controle. Por exemplo, eu levanto e vou ao banheiro. É uma decisão que não depende da sua escolha. O seu cérebro comanda essa decisão num plano inconsciente e você levanta e vai. E você vai porque sente vontade, enfim, você vai ao banheiro. Vou escovar o dente. São decisões que a gente toma no piloto automático. A gente não pensa para tomar decisões. Então muitas coisas acontecem num plano que a gente não tem controle. Você já parou para pensar que se dezenas de pessoas forem submetidas às mesmas situações, nas mesmas condições, mesmos contextos, elas terão resultados diferentes? Algumas pessoas vão ter um grau de acerto X, outras Y, outras Z e por aí vai. Justamente porque algumas pessoas têm um controle interno mais eficiente ou o modo como elas estão programadas para agirem, as escolhas que elas tomam beneficiam mais ou menos. É assim que funciona. Então esse conteúdo de agora é um convite para que você mude o seu posicionamento frente às mesmas situações que você é submetido no dia a dia. E eu tenho certeza que você vai acertar muito mais. E antes que você acredite ou desacredite, eu sugiro que você vá lá e teste. Veja se funciona. Se funcionar, porque eu tenho certeza que vai funcionar, depois você comenta aqui e para a gente ver o que mudou, o que você achou do conteúdo. Recentemente eu assisti um documentário onde alguns cientistas, eles queriam entender o modo como as pessoas tomam decisões. Se elas tomam decisões por relevância, por ordem de importância, ordem de prioridades, eu decido primeiro aquilo que é mais difícil ou aquilo que é mais... Eles queriam entender como as pessoas escolhem, como elas decidem. Então eles pegaram um grupo de juízes dos Estados Unidos, e esses juízes que fazem julgamentos de bandidos, de criminosos, e eles começaram a acompanhar durante um período de seis meses, se eu não me engano, todos os julgamentos que eles faziam. E eram vários juízes em várias situações diferentes e no dia todo. E eles fizeram seis meses de coleta de dados, para depois fazer o cruzamento das coisas que aconteceram, para ver se dava para entender como as pessoas decidem e tal. E aí eles julgaram assassinos, assaltantes, telematários, todo tipo de crime. E aí eles chegaram a um consenso. Como eles entenderam, no geral, as pessoas têm uma quantidade de decisões diárias que elas tomam. Então, conforme você dorme, descansa, seu corpo equilibra os níveis de hormônios, você acorda bem disposto, bem descansado, bem alimentado. Você tem 500 decisões para tomar. Tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos, mas vamos entender que sejam 500. Essas 500 decisões, elas envolvem aquelas que você decide no modo consciente e aquelas que você decide no modo inconsciente. Então, tomar água, abrir a geladeira, ligar a televisão, tudo isso é decisão. Então, a gente tem uma quantidade de decisões. E a gente decide por quantidade e não por relevância ou grau de importância. Mas, nesses dados que eles escolheram, eles repararam que na parte da manhã, por exemplo, entre 8 e 10 da manhã, 90% dos criminosos, eles tinham a absorção. E os que eram julgados entre 10 da manhã e meio-dia, eles eram 90% condenados. E daí, eles ficaram confusos. Se a pessoa toma decisão por quantidade e não por relevância, por que que eles absorvem em horários diferentes e tal? E aí, eles chegaram a mais um entendimento. Conforme os níveis hormonais vão se desequilibrando, as pessoas começam a tomar decisões. Então, conforme vai dando fome na pessoa, ela vai chegando perto do almoço, ela vai recebendo do cérebro descargas de cortisol e ela vai ficando estressada, assim como outros hormônios que vai deixando ela estressada. E os níveis de hormônios que deixam ela calma, que seriam dopamina, serotonina, endorfina, esses níveis baixam, por que o cérebro é programado para sobreviver. Quando ele vê que já passou um período de mais de algumas horas, 3 horas, que você não se alimentou, ele vira um caos. Ele quer que você coma, para que ele volte a trabalhar no modo 100%. É instinto de sobrevivência. E aí, ele faz você ficar maluco. E você não sabe, mas você toma decisões piores quando você está com fome. Se você vai comprar alguma coisa quando você está com fome, você geralmente compra o mais caro. Se você vai decidir alguma coisa quando você está com fome, geralmente essa decisão não é muito boa. Você briga com alguém, volta na fita, dá uma pensada nas coisas que aconteceram ruins com você. Analise os horários e as circunstâncias com que elas aconteceram. Geralmente, você estava estressado, nível hormonal ruim. Enfim, resumo. O que isso tem a ver com venda de segurança? É muito simples. Quando você visita um cliente e ele está com fome, ele está num horário inoportuno, está no final do dia dele, ele já trabalhou bastante, ele já está estressado, ele quer descansar, ele quer comer. A chance de você conseguir fazer a venda, ela é muito baixa. Pelo contrário, a chance de você não vender, que ela é muito grande. É muito mais fácil você não vender. Quando eu descobri isso, eu comecei a visitar clientes ou agendar os horários com clientes, nos horários que eles já estão logo após o almoço. E assim que a gente come, a gente tem aquela descarga de prazer, assim como tomar um cafezinho, a gente dá aquela relaxada. Inclusive, esse estudo que eu acompanhei chamava-se, primeiro, o café. Porque depois que você toma um cafezinho, come alguma coisa, a pessoa relaxa. E negociar depois disso é muito mais tranquilo. Aqui na loja, a gente, geralmente, as vendas, as maiores vendas ou as quantidades de vendas, elas geralmente são maiores logo de manhã ou logo depois do almoço. Que são os horários que as pessoas saem de casa para resolver as coisas. Por exemplo, quando você vai levar o teu carro para consertar um pneu, para fazer um alinhamento lá no mecânico, você geralmente vai no sábado de manhã. Porque sábado, perto do almoço, você já quer ir para o churrasco, você já quer ir... Você não quer decidir nada desse tipo. E os clientes são assim também. Então, quando a gente visita clientes em horários inoportunos, geralmente a gente vende menos. Aliás, fatalmente a gente vende menos. E isso é físico, isso é científico, é fisiológico. A gente é assim. E se a gente for mais longe e pegar mais situações, por exemplo, bebês pequenos, quando eles estão com fome, eles ficam estressadíssimos, eles choram, eles esperneiam, eles batem, não querem saber. Agora, depois que eles comem, tomam uma mamadeira, tomam um leitinho lá, eles ficam mais tranquilos. E aí, eles dão risada, eles brincam, eles ficam mais relaxados. O organismo, ele é assim, é assim que ele trabalha e quando a gente entende, a gente utiliza isso a nosso favor. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Mais uma dica que eu considero bem interessante. Se você exercitar, eu tenho certeza que você vai vender mais. E se der certo, se não der certo, eu quero que você conte aqui para a gente nos comentários. O seu feedback é bem importante para a gente ver como está se saindo aí o conteúdo. Eu espero que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu e até lá! Tchau! 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 Tchau!